Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Conhecidos os líderes de bancadas da Assembleia Gaúcha. Início do ano letivo. Educação é o principal assunto da tribuna nesta quinta-feira. No grande expediente, a deputada Bruna Rodrigues fala sobre os desafios das mulheres negras no poder legislativo. E você vai ver ainda. Carnaval, cuidados com o trânsito e como se divertir nos dias de folia. Os deputados eleitos por determinado partido em cada legislatura formam as bancadas do poder legislativo. Cada bancada pode escolher um líder para atuar no parlamento. Confira quem são os líderes das bancadas desta legislatura. Os líderes de bancadas possuem prerrogativas para sua atuação de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa. Uma delas é usar da palavra a qualquer momento da sessão plenária em comunicação urgente, exceto no período da ordem do dia. Além disso, o líder de bancada pode discutir proposições e encaminhar a votação delas pelo prazo regimental, mesmo sem estar inscrito. Pode também emendar proposições na ordem do dia da sessão, na fase de discussão, e ainda indicar os deputados para integrar as comissões. Os deputados escolhidos como líderes de bancadas para esta 56ª legislatura são Pela Federação PT-PC do B, Luiz Fernando Mainardi Pela bancada do Partido Progressista, Guilherme Pazin Pelo MDB, Edilson Brum Republicanos, Delegado Zucco PSDB, Professor Bonato PL, Rodrigo Lorenzoni PDT, Eduardo Loureiro União Brasil, Aloysio Clasman PSOL, Luciana Genro Podemos, Ayrton Lima PSD, Gaúcho da Geral PSB, Elton Weber Novo, Felipe Camosato E PTB, Elisandro Sabino Desafios e perspectivas para as lutas das mulheres negras no Legislativo Gaúcho Este foi o tema do grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira O espaço foi ocupado pela deputada Bruna Rodrigues A deputada que integra a bancada negra da Assembleia destacou em seu discurso o caminho que percorreu até chegar no parlamento gaúcho Depois de ser vereadora da capital pelo PCdoB Com 35 anos, Bruna Rodrigues, que entrou na política aos 16, inspirada na ex-deputada Manuela Dávila, falou de sua origem humilde na periferia de Porto Alegre Bruna lembrou que é filha de uma gari e uma prova viva de que vale a pena investir em políticas públicas na educação, saúde e assistência social A parlamentar disse que a maioria da população não tem uma visão muito positiva da política em geral E que a mudança desta imagem passa pelo trabalho dos políticos Eu fui uma das pessoas que não acreditava na política, ou não via na política um instrumento de transformação Foi o bom encontro com a política que me fez acreditar Que me fez entender a importância de ocupar o parlamento, de ocupar os partidos políticos, as organizações sociais Eu, infelizmente, acho que ainda a nossa política, a política do cotidiano, ela é distante, ela está presente na vida do povo Mas ela é distante Nós precisamos conseguir, juntos com os parlamentos, juntos com o Estado brasileiro, reconquistar o nosso povo Reconquistar o eleitor, a eleitora, reconquistar o cidadão Enquanto nós não travarmos esse desafio de conquistar o povo A política ainda vai ser um lugar de poucos, de privilégio, de manutenção de estruturas Eu acredito nisso Por isso que discuti a importância dessa chegada coletiva na Assembleia Legislativa Eu fui uma das sonhadoras Eu sempre falava Porque se a política é violenta com um de nós, ela é menos violenta com muitos de nós E por isso eu saldo a chegada dessa bancada negra Que é, na minha opinião, o que deixa de legado, do legado mais bonito desse último período A deputada lembrou das lutas que travou em defesa das creches para famílias de baixa renda e das moradias populares Em relação ao trabalho que está começando no Legislativo Bruna disse que um dos principais desafios do seu mandato dentro da bancada negra É trabalhar pela desconstrução do chamado racismo estrutural Além de atuar para que o orçamento seja mais participativo e orientado para as pessoas que mais precisam É inadmissível que nós tenhamos aqui a primeira legislatura que nós temos a presença de negros e negras Isso fala muito, fala muito sobre o nosso Estado Sobre o Estado, o quarto Estado que mais mata mulheres Lideram as mulheres negras esse ranking Mas lideram também as políticas que nos distanciam desse espaço A negligência com a escola A negligência com as políticas que fazem com que a gente consiga acessar as oportunidades A vanagana creche é fundamental para o desenvolvimento de uma criança A minha filha, hoje, naturalmente, tem outra condição Isso se dá pela proteção social também do Estado E eu falo porque sou filha de uma política integral de saúde, de educação, de assistência social Eu sou fruto de um Estado de investimento E se eu sou fruto de um Estado de investimento Quantos de nós estão por aí? Quantos de nós, depois da pandemia, não têm esse acesso? O jornal Assembleia entrevistou os líderes das bancadas Para conhecer as prioridades que cada colegiado projetou para 2023 O deputado Edilson Brum, líder do MDB, elenca a educação como meta principal da bancada Assim como o governo do Estado, nós da bancada, juntamente com o nosso presidente Vamos dar um destaque muito especial para essa questão da educação Já que já é um próprio lema do nosso presidente da Assembleia Em consonância com o governo do Estado E toda a bancada é unificada no sentido de que a educação deve melhorar Desde a infraestrutura das escolas, melhor qualificação e também valorização dos profissionais da área da educação O deputado Edilson Brum também respondeu sobre o posicionamento da bancada em relação aos projetos do governo O MDB possui seis deputados Em relação aos projetos de leis que serão enviados pelo governo aqui Obviamente nós, por fazermos parte, por nós sermos governo Especialmente na pessoa do nosso vice-governador Gabriel Souza Vamos ter um olhar muito especial, acolhedor Especialmente porque a gente tem convicção de que a Casa Civil, juntamente com os parlamentares Vão encamar projetos de comum interesse de toda a Assembleia e de toda a comunidade de Gaúcho Veja depois do intervalo Parlamentares apontam lacunas da educação no Estado E você vai ver ainda Campanha lembra que é tempo de se divertir sem importunação A gente já volta Estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento No nosso canal no Youtube E também no portal da TV Assembleia Na sessão plenária híbrida desta quinta-feira Sete parlamentares usaram o período de comunicações E o tema que dominou os debates na tribuna Foi a situação das escolas da rede pública de ensino O primeiro a falar na tribuna foi o deputado Pepe Vargas do PT Segundo o parlamentar, o Rio Grande do Sul não cumpre o plano nacional de educação Todos aqui sabem que temos uma lei de diretriz de base da educação Temos um currículo nacional com questões regionais que podem ser colocadas Mas existe o plano estadual de educação que é elaborado pelo sistema estadual de educação de cada estado O plano estadual de educação tem 56 indicadores Segundo o INEP E desses 56 indicadores o Rio Grande do Sul Ele cumpre, ele atinge apenas sete dos 56 indicadores Dois ele atende parcialmente E três tem possibilidade de atingir até 2025 Se chegar assim, nós ainda teremos mais de 40 indicadores Que o estado do Rio Grande do Sul não cumpre Do seu próprio plano estadual de educação O governo do estado que diz que priorizará a educação Acabou com o plano de carreira do magistério O governo que diz que vai priorizar a educação Nos seus primeiros quatro anos Reduziu os recursos investidos na educação Já o deputado Rodrigo Lorenzoni do PL Destacou que o governo gaúcho deve ter foco nos alunos O problema é que o governador Eduardo Leite Querem inverter esta lógica O ponto focal dele não é Nunca foi E a gente espera que seja As pessoas e as crianças O governador está olhando para os números E esquece Que governar é cuidar das pessoas E quanto melhor tu cuidar das pessoas Melhor serão os números O governador quer governar Para criar números E a partir disto Ele manipula e impõe ferramentas na realidade Que vão gerar indicadores A custa das pessoas A custa das crianças No caso da educação E eu quero comprovar isto Com a portaria 305 de 2022 Da Secretaria de Educação Que descumpre a lei federal De diretrizes básicas da educação Que impõe que as crianças devem ter No mínimo 75% de presença O deputado Guilherme Pazindo Progressistas Também destacou as obras Nas escolas Que o governo do estado Pretende fazer Eu tenho convicção Que este é o caminho A ser trilhado Não é o fim da linha Porque muitas outras Precisam de investimentos Mas precisa se iniciar Por aquelas que mais precisam E estão impactando No dia a dia escolar Muitas delas nem abriram Seu ano letivo Em razão das falhas estruturais Mas Eu compreendo E falei na última sessão Que nós não podemos Nos limitarmos A achar que a solução Para a educação Pública Ela passe Pura e simplesmente Por obras de infraestrutura Ela é um fator importante Mas talvez não seja O fundamental O fundamental de tudo Presidente Iliana É nós não esquecermos Que o objetivo maior Da educação É o aluno O deputado Jefferson Fernandes Do PT Falou sobre Os casos de violência Contra a mulher No Rio Grande do Sul No ano passado Foram 106 mulheres Mortas Aqui no Rio Grande do Sul Por maridos, ex-maridos Companheiros Ou ex-companheiros Mais de 100 mulheres Que não são meros números São vidas Fora aquelas que foram Agredidas de outras formas E não foram a óbito E o triste Deputada Além Da perda Dessas vidas Essas mulheres Elas deixam Crianças Que se porventura O pai quisesse cuidá-las Que condições há Que relacionamento Esse pai vai ter Com as crianças Sendo que matou A mãe delas E veja que dos 106 Das 106 vítimas 89 eram mães Totalizando 219 Órfãos De feminicídio Já a deputada Sofia Cavedon Do PT Também falou Sobre as obras Anunciadas pelo governo Nas escolas Da rede pública De ensino Os números Que o governo Divulga São assim Testemunhas Do que dizíamos Se se forem reais Porque o governo Diz o seguinte Só 99 escolas Não precisam de obras Só 99 escolas 2.300 escolas Precisam de obra escolar Fala do governo Hoje de manhã No documento Do início do ano passado A secretária de educação Escrevia Nós temos 2.043 escolas Que tem processo Demandando obra Portanto Aumentou Quase 300 escolas Que o governo Reconhece Que precisa Obras Aumentou O número De escolas Que precisam Obras No início Do ano passado O ofício Da secretária Da educação As obras Dizia Que 239 Eram de alta Prioridade 239 E 438 Eram de média Prioridade O deputado Isur Kodo Progressistas Saudou a iniciativa Do governo Gaúcho De promover Obras Nas escolas Que há um bom tempo Não se viu uma programação Por parte de um governo Em apresentar uma estratégia Em apresentar uma ação Específica Quase uma força tarefa Em prol da estrutura Das nossas escolas Sabemos do problema Passei os últimos 4 anos Me debruçando Sobre muitos problemas De falta de estrutura Na minha região De Novo Hamburgo No entorno Com escolas que não tinham Muro Escolas que ainda não tem Ginásio Problemas de goteira Problemas de falta De rede elétrica Todos nós conhecemos E batalhamos muito Para que essas demandas Saiam do papel E agora Precisamos de certa forma Comemorar Esse anúncio Por parte do governo Será feito Um investimento maciço Naquelas situações Começando pelas mais graves Como se faz no dia a dia Na nossa vida Nas nossas casas Nas nossas famílias A gente começa Pelos problemas mais urgentes E depois Tratando de outras questões À medida do possível As outras questões Com menos urgência Mas não por isso Menos importantes Então O último usar a tribuna Na sessão plenária Desta quinta-feira Foi o deputado Gustavo Vitorino Do Republicanos Que tratou sobre A indústria do turismo No Rio Grande do Sul Países como a Espanha Como os Estados Unidos Como Israel Tem no turismo Uma das suas principais Fontes de renda E nós Brasileiros Ainda engatinhamos Nesse segmento E não obstante isso O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Que é um Estado Que está entre Não os mais lindos Do Brasil Mas um dos mais lindos Do mundo A nossa riqueza Do meio ambiente A nossa riqueza Cultural A nossa riqueza Étnica Faz do nosso Estado Motivo de orgulho Para todos nós E quem precisa Descobrir o Rio Grande do Sul Só o turista Não O próprio gaúcho Precisa saber Que Estado é esse Com cinco parlamentares A bancada Do Republicanos É liderada Pelo deputado Delegado Zucco Confira como O colegiado Deve nortear A sua atuação Durante este ano A prioridade Da bancada Do Republicanos São cinco deputados É atender A população Do Rio Grande do Sul Nós temos Uma série de demandas Que virão a pauta Aqui na Assembleia Legislativa E por óbvio Que nossos deputados Cada um com as suas Próprias ideias E objetivos Com relação ao Estado Fará a votação Necessária Para que a gente Enfrente esse grave momento Que é da estiagem No Estado E também as pautas Importantes Para todo o Rio Grande do Sul O deputado Delegado Zucco Também respondeu Como a bancada Vai atuar Em relação As propostas Do Executivo Que serão enviadas Para votação Aqui no Parlamento O Partido Republicanos Hoje tem cinco deputados Estaduais Três federais E um senador E nós estamos preocupados Com o cenário Que nós encontramos Tanto em nível nacional As dificuldades Que o governo federal Encontra Para implementar As suas pautas E as repercussões Que virão Para a Assembleia Nós temos A reforma tributária Que é um dos assuntos Mais importantes E debatidos Ao longo de anos E por que não dizer De décadas Que vão ser enfrentadas Em Brasília E depois aqui na Assembleia Com a reforma Que virá também Para a Constituição Estadual Então nós estamos Atentos a tudo isso Sempre buscando Que os governos Sejam estadual Ou federal Tenham condições De exercerem A sua política E fazer o bem Para a população Que é o que nos importa Torcemos para que Todos os governos Sejam federal Ou estadual Dêem certo também Trânsito Agenda Serviços E alertas Sobre excessos Durante a folia A gente vai conversar Agora com o repórter José Zanandreia Que vai trazer Um combo Dessas informações Para você curtir O carnaval Com sabedoria E muita disposição José Exatamente Marcelo A sexta-feira De carnaval Vai se aproximando E o movimento Nas estradas Gaúchas Começa a se intensificar A Polícia Rodoviária Federal Estima para esta Sexta-feira Um fluxo De 75 mil Veículos No sentido Região Metropolitana Litoral E de 76 mil No sábado Eu conversei Com Douglas Bonfim Ele que é Chefe De comunicação Social Da PRF Gaúcha E sugere Uma espécie De trabalho Mental Aos motoristas Antes da viagem Se preparar Para esse Eventual Percalços Do caminho Que vai ser natural Então assim Ter atenção Porque vai pegar Um momento Vai chegar um momento Que vai ter uma tranqueira Então vai ter aquele Arranca-para Arranca-para A atenção permite Com que tu não se acidenta Um acidente No começo do carnaval Poxa Estraga O feriado De todo mundo As vezes a gente Está indo Para a praia Ver aqueles acidentes O pessoal No acostamento Conversando E tal Poxa É ruim Tem que chamar guincho Vai se incomodar Tem que arrumar carro Então Mantenha Atenção Foco na estrada Nada de mexer No celular Para garantir Exatamente Esse trânsito Esse movimento De ir do litoral Para a praia De forma segura E a volta Na terça-feira De carnaval Quarta-feira De cinzas Como fica A previsão Da PRF Do Rio Grande do Sul É de um regresso Com o menor Número de veículos O retorno Que seria Na terça E na quarta Em torno De 68 50 68 58 mil Veículos Voltando Para a capital Lembrando Que quem voltar Muito provavelmente Vai ser aberto O acostamento Para quem retorna Do litoral Mas assim Tem que cuidar Muito a questão Da sinalização Se vai ter A sinalização Permitindo Que a pessoa Consiga andar Pelo acostamento Se tu for ver O comecinho Da freeway Lá em Osório Nós temos Quatro faixas De rolamento Que a partir Acho que da Um ou um quilômetro E pouco Elas se tornam Três Então ali No começo Da freeway É um local Que naturalmente Vai ter uma retenção De fluxo Douglas Bonfim Alerta Para a combinação Direção álcool Álcool Direção A principal preocupação Da Polícia Rodoviária Federal Carnaval Carnaval é a nossa maior festa popular É uma festa alegre Uma festa que tem música Que tem bebida alcoólica E é isso Somar Isso por si só E mais essa vontade Que as pessoas têm De viver Depois de tudo Que todos nós passamos Na pandemia Isso aí pode gerar Um extravasamento Das pessoas Uma coisa meio Sem limite Então por isso Que é tão importante Para nós Falarmos Da segurança No trânsito Exatamente para isso Para evitar Que excessos Ponham em risco As nossas vidas Você confere agora Números dados Do período Dos períodos Dos últimos Três carnavais Aqui no estado Notem que Em 2021 Houve uma queda Nos dados Relativos a acidentes Feridos graves E mortes 2021 Foi o ano Em que de fato Tudo praticamente parou Durante esta época festiva Em 2020 O carnaval Ocorreu normalmente No estado E no país Dias antes Da pandemia Eclodir no Brasil E em 2022 Com o retorno gradual Os números aumentaram Em relação A 2021 Bem Carnaval Perdão Carnaval Também é momento De ficar alerta Quanto às ISTs E os assédios O Guilherme Otávio Traz mais detalhes De especialistas Que alertam Sobre os temas O carnaval Movimenta as cidades Blocos E desfiles De escolas de samba Fazem o agito De quem quer se divertir Mas infelizmente Sempre tem aquele Folião Que passa do ponto E acaba cometendo assédio Tem também A preocupação Com a questão da saúde Já que ocorre Um aumento No número de casos De infecções Sexualmente transmissíveis Principalmente Por parte do público Ficou entre 20 E 29 anos Nós conversamos Com a Márcia Soares Da organização Temes Que deu dicas De como se cuidar Neste carnaval Eu acho que Dois cuidados básicos Primeiro Com as ISTs No caso De uma relação sexual O que pode ser eventual É o direito Da juventude Das mulheres Cuidado com as ISTs Use o preservativo E a segunda questão Muito importante Que diz respeito A nossa campanha É Respeita as gurias Na folia Para que os homens Evitem E não cometam Aquele tipo De assédio Muito comum Em festas Em aglomeração Que envolvem A liberdade A alegria O carnaval É super importante Mas é fundamental Que os jovens Que os homens Respeitem o direito E a opinião E o desejo Ou não desejo Das mulheres E para as meninas Se protejam Saibam Que esse tipo De comportamento É crime Que elas podem E devem Quando não desejam Dizer não E não é não E elas podem Procurar o material Que a Temes Está distribuindo Junto com as jovens Multiplicadoras De cidadania Lá tem um QR code Elas podem acessar Vai levar diretamente A página da Temes Onde tem um passo a passo Do que Que essa mulher Essa jovem Ou quem está acompanhando Pode fazer Para encaminhar E denunciar Esses casos Que são um abuso Contra a liberdade Das mulheres A diretora executiva Também falou Sobre quais atividades Podem ser consideradas Assédio E o que fazer Caso aconteça Olha Acho que tem duas palavrinhas Que a gente tem que decorar Internalizar Que é Constrangimento E importunação Importunou Constrangeu Não pode Mulheres Estão se sentindo Constrangidas Estão se sentindo Importunadas Saibam que isso é um sinal Claro de assédio Isso é muito diferente Da paquera Daquela cantada leve Isso a gente sabe Quando acontece Por quê? Porque tem uma receptividade Agora Constrangeu Importunou Já é crime Encochar Roubar beijo Beijo forçado Tocar no corpo De uma jovem De uma menina Sem perguntar Sem que ela diga sim Isso é importunação Isso é assédio Olha A primeira coisa Que está no nosso material Em caso de violência É 190 É responsabilidade Do Estado Da Polícia Militar Fazer essa abordagem E proteger As outras coisas É Faça o BO Vai lá Faça o BO Peça ajuda As jovens multiplicadoras De cidadania Que estiverem junto Acessem o site Da Temes Chamem as promotoras Legais populares Denuncia Bem Depois de todos Esses alertas É hora de conferir Um pouquinho Sobre a agenda De eventos Carnavalescos Que ocorrem Na capital gaúcha No site Da Secretaria de Cultura Aqui de Porto Alegre Que aparece no vídeo Agora Você tem mais informações Sobre agendas Que ocorrem Entre sexta-feira E terça-feira De carnaval Tem bailinho Tem bloquinho Também tem Muito carnaval De rua Aqui em Porto Alegre E lembrando Que os desfiles Das escolas De samba Ocorrem No complexo Do Porto Seco Nos dias 3 e 4 De março E eu encerro Marcelo Convidando A nossa audiência Para o programa Democracia Do nosso colega Antônio Zamanski No programa No programa Desta sexta-feira A partir das 11 horas Da noite Ele recebe Direto da Sapucaí Cláudio Brito E Renato Dornelis Nos estúdios E o papo Claro É sobre carnaval Eu volto contigo Marcelo Essas são todas As informações Do combo Como eu mencionei Aliás você mencionou No início Tá certo Aí o nosso repórter Folião José Zanandreia Muito bom José E bom carnaval Pra você Vai com calma E esta edição Do Jornal Assembleia Termina aqui Acompanhe as notícias E a programação Do parlamento Do nosso canal No Youtube E no portal Da TV Assembleia Pra você Que vai pegar a estrada Muita atenção Calma Você que vai ficar Aqui em Porto Alegre Lembre-se O seu espaço Acaba quando começa O espaço do outro Uma ótima Um ótimo feriado De carnaval Até a próxima edição Tchau 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 Tchau